Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou responder a dúvida do Stilfi. Se não é assim que pronuncia, você me perdoa, que seu nome é diferente. Acho que é isso mesmo, Stilfi. Ele me perguntou como que eu acho aquela função inversa de 1 menos log de x na base 2. É bem interessante essa questão, Stilfi, gostei bastante. Bom, a função inversa, essa semana eu publiquei uma questão de função inversa que é o seguinte. A ideia de inversão é você trocar o x pelo y, tá? Então, em um par ordenado da função original, se for 1 e 2, na função inversa vai ser 2 e 1. Então, a ideia é essa, é fazer de fato a inversão de coordenadas. Então, na prática, primeira coisa, se a sua função tiver escrito f de x, você já pense como y, é mais fácil. Por quê? Você vai ter que pensar no par ordenado x e y. Então, pensando como y, como que faz a inversa? É simplesmente trocar. Onde está escrito x, a gente escreve y. Onde está escrito y, a gente escreve x. Então, ó, aqui eu vou escrever x e aqui eu vou escrever y. Então, vai ficar 1 menos log de y na base 2. Então, nessa segunda linha, eu já tenho a inversa. Só que, num gabarito, não vai estar escrito desse jeito. A função, ela sempre fica o y isolado. Então, a gente vai dar uma arrumadinha para isolar esse y aqui. O que a gente pode fazer? Eu vou levar o logaritmo para o primeiro membro e trazer o x para o segundo membro. Lembrando que eles trocam de sinal. Então, ó, antes do igual vai ficar log. Então, vai ficar aqui, ó. Log de y na base 2 igual a 1 e o x vai para lá. Menos x. Ok. Bom, o que eu tenho que pensar? Tem que me vir à mente, o estufo, A ideia principal dos logaritmos, né? Como é que eu resolvo um logaritmo? Que é o seguinte. Toda vez que eu tenho, ó, log de a na base b igual a c. Eu tenho que fazer a rodinha da escola para resolver. Eu brinco que é a rodinha da escola. Que é o seguinte. A base elevado à resposta é igual ao logaritmando. Ó. A base elevado à resposta é igual ao logaritmando. Então, é isso que a gente tem que fazer ali. Tá? A base elevado à resposta é igual ao logaritmando. Então, ó, a base elevado à resposta, porque 1 menos x é a resposta do meu log, ó, é igual ao logaritmando. Então, 2 elevado a 1 menos x é igual a y. Pronto. Achei. O que eu queria? O y isolado. Só tá o contrário, né? Mas a nossa função, então, colocando ao contrário, ó, y igual a 2 elevado a 1 menos x. Ou podemos colocar novamente f de x, né? Como tava. f de x, então, é 2 elevado a 1 menos x. Aí a gente coloca aqui, ó, f elevado a menos 1, quer dizer, inversa, tá? Então, a inversa da função f é 2 elevado a 1 menos x. Não é fácil? Espero muito que você tenha gostado, tá ok? Compartilhe com seus amigos se você gostou e não deixe de acompanhar os próximos vídeos, tá ok? Um super beijo, tchau.